E, gente, é no amor, é no talento, tá que sim? Desejo de Rei Luiz, na corte da Imperatriz. Eterno presidente, Luiz Pachico Drummond, A saudade é... Prepare o seu coração! E lá vem a escola de emoção! Lá vem a Imperatriz, meu Pondinense! Lá vem a Imperatriz. Desabrochou em cor, sonho de alegria. Sou o Brasil já lindo, saudade como eu quero ouvir. Ai, mas como é bom te reencontrar? Monteado de nobreza, O da leva despertar, Remoldurar cenários de beleza. Foi seguindo seu destino, oh, Encarnado de vermelho. Encantou a academia, Reflete o nosso país, Num estrela. E ele deu nossos altares, Nas seus alas de palmares, Personagens imortais, Voz de pretos ideais. E ele deu nossos altares, Nas seus alas de palmares, Personagens imortais, Voz de pretos ideais. Se redescobriu, Contando a saga das carabelas, A arte seduziu, Outros gênios da aquarela. Em seu traço mais bonito, Desenhou o meu caminho, Desejo de Rei Luiz, Na corte da Imperatriz. Cê mori ver aqui no xampar, Onde ballo estreladora, Com os gênios da baria, Onde pisa história. Só dá-la-la no seu borrador, Um beijo de grão, Ou de cato sábio a vermelho. Cê mori perdoa, 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 E aprendiz Voltei pra ser feliz Ai meu menino O futuro ainda é seu Já fui seu mestre E aprendiz Voltei pra ser feliz Desabrochou Entrou Traçam seu molho de alegria Sou um braço de abrindo Saudades do meu querido Que bom te recorda No teatro de nobreza O talento a despertar Novo destino Foi seguindo seu destino Encarnado de vermelho Encantou a academia Replete o nosso país Do espelho E herdeu nossos alfinais Nasce aulas de palmares Personagens imortais Voz de pretos ideais E herdeu nossos alfinais Nasce aulas de palmares Personagens imortais Voz de pretos ideais Voz de pretos ideais Se refechou o brilho Contando a saga Das carabelas A arte de seduzir Outros gênios Da parela Em seu traço mais bonito Desenho o meu caminho Desenho o meu caminho Desenho o meu caminho A arte de palmares Que ela mora Com os cantos da Bahia Onde fiz história Só dá lá no sabor Lá no verde e branco Onde canto sabia Eu vou Vai meu menino O futuro ainda é Eu já fui seu mestre E aprendiz Voltei pra ser feliz Vai meu menino O futuro ainda é Já fui seu mestre E aprendiz Voltei pra ser feliz Voltei pra ser feliz Voltei pra ser feliz O futuro ainda é Minha comunidade Já fui seu mestre E aprendiz Voltei pra ser feliz Voltei pra ser feliz Voltei pra ser feliz Nos braços da imperiação O futuro ainda é Imperatriz Leopoldinense Uma foto da Maria Defensa Esse é um trabalho Mesmo Profeir Eu vou falar Lembrando ades Este é um trabalho